Brinca com os carrinhos ali, vamos ver Olha lá, olha o carrinho ali Nada aí meu Pega os carrinhos, pega os carrinhos lá Pega os carrinhos lá Olha lá os carrinhos lá, pega os carrinhos Mostra pro pai aí, como é que tá E o outro, cadê o outro? Ah vai lá, corre o outro, joga o outro Vamos ver o outro E aí, vai lá Ah, pula Joga de novo o carrinho, joga É, joga de novo Joga de novo Joga aí, joga pro pai ver Joga o carrinho aí, Gustavo, tipo pro pai ver Deixa eu ver, Gugu, joga aí Vem cá, vem Vem cá, ó Não, não, na água não Vem cá, vamos brincar Joga o carrinho, joga Joga o carrinho, joga, 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 joga